A empresa analisada hoje é líder no mercado de resinas termoplásticas das Américas e que já passou aqui pelo canal, mas tem um tempo considerável e então ela tá precisando de uma atualização aqui de análise. E nesse vídeo vamos analisar a empresa Braskem e seus resultados mais atualizados. Então se você está em dúvida sobre investir nessa empresa ou não, esse vídeo de análise pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa dia, horário ou quando você tá vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Braskem. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da Braskem, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, seu resultado mais atualizado, que é do fechamento do ano de 2022, junto com seu histórico de receita, lucros, EBITDA, fluxo de caixa, resultado financeiro e seu endividamento. E no fim da análise eu faço um resumo na forma de um checklist e passo a minha opinião pessoal sobre investir na Braskem, levando em consideração tudo o que vimos aqui no vídeo. Então fica aqui até o final de nossa análise. Lembrando que o fogo aqui é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da Bolsa, e se eu conseguir te ajudar aqui ao longo desse vídeo, você pode se inscrever no canal aqui embaixo, pra não perder nenhuma análise que eu solto aqui semanalmente, e ainda deixar o like porque isso ajuda bastante o canal. A Braskem, então, é uma empresa brasileira que atua no setor petroquímico e foi criada em 2002 a partir de uma fusão entre a Copene, que é a companhia petroquímica do Nordeste, e a OPP, também conhecida como Odebrecht Petroquímica. A empresa tem sede em São Paulo e é considerada a maior produtora de resímenas termoplásticas das Américas. Quando foi em 2010, a empresa se tornou a primeira petroquímica do país a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. E desde então, a Braskem expandiu suas operações pra outros países, incluindo os Estados Unidos, México, Alemanha e Argentina. E a Braskem é controlada pela Novo Honor, também conhecida como Odebrecht, que se encontra em Recuperação Judicial, que conta com 50% das ações ordinárias. Tem a Petrobras com 47% das ações ordinárias, a gente já vê aí um dedinho do governo. E o restante das ordinárias ficam com 2,86%, ou seja, aí temos 2,86% em Free Float de ordinárias. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. Nome da empresa é Braskem S.A. Código de Negociação BRKM 3, 5 e 6. Final 3 para as ordinárias, final 5 para as preferenciais classe A e final 6 para as preferenciais classe B. Fundação 2002, setor de atuação, materiais básicos, segmento químico, segmento de listagem nível 1. Free Float 25,6%, 100% de tag along nas ordinárias e nas preferenciais e o valor atual de mercado R$ 16,8 bilhões. E a Braskem é uma empresa do setor petroquímico e tem como principal fonte de receita a produção e venda de produtos químicos derivados do petróleo. Então a empresa produz uma ampla gama de produtos petroquímicos, incluindo resinas termoplásticas, produtos químicos básicos, petroquímicos intermediários e fibras sintéticas. E os principais produtos da Braskem são mesmo aquelas resinas termoplásticas que são utilizadas na produção de uma grande variedade de produtos, como embalagens, tubos, fibras, filmes, revestimentos e outros produtos mais variados. Muito bem feitas as considerações sobre as suas principais fontes de receita, vamos começar então pelo resultado mais atualizado, que temos que é o do 4º 3 de 2022 e consequentemente fechamento do ano. Mas antes eu vou fazer algumas ressalvas antes de iniciar mesmo a análise. É o seguinte, empresas de commodities elas focam muito seus resultados na maioria das vezes no EBITDA porque elas tem um resultado que pesa muitas vezes lá no lucro e acaba distorcendo ele por conta da dívida em dólar. E eles preferem focar mais em trazer resultados em EBITDA e eu também prefiro fazer análise pelo EBITDA. E muitas das coisas aqui da Braskem são reportadas em dólar porque ela tem fábricas fora do Brasil e ela também exporta consideravelmente uma parte boa de sua receita e tem grande parte dela que vem em dólar. E por fim, tanto os insumos da Braskem quanto o produto final que ela vende são commodities, então ela trabalha com os spreads, que é a diferença entre o preço que ela pega e o quanto que ela produz, o quanto que ela gasta com a produção e o quanto ela consegue vender. Essa diferença entre o quanto que ela compra, produz e consegue vender. E são os spreads, então isso aí afeta bastante a empresa. A margem EBITDA da Braskem também varia de acordo com os spreads que ela consegue nas vendas e que grande parte do CPV dela, dos custos dos produtos vendidos, vem das matérias-primas, matérias-primas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar certinho nos números como ela reporta isso. É comum a gente ver que alguns anos o EBITDA representa 30% da receita, outros 10% e outros nem isso, ou seja, às vezes a margem EBITDA fica lá embaixo, bem baixa até mesmo para uma empresa de commodities, mas vamos ver como ficou esse resultado mais atualizado. Bom, feitas as considerações então sobre o resultado, né? O EBITDA dela que eu acabei de falar fechou o 4.3 em 32 milhões negativos, sendo os principais fatores aqui os menores spreads petroquímicos do mercado internacional, menor volume de vendas em alguns segmentos, a Braskem no Brasil, Europa e México, e a atualização sazonal de provisões, que é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente. No anualizado, o EBITDA fechou em 2 bi, que é 64% a menos que o resultado de 2021, e a margem EBITDA de 2022 também ficou em 11%. Lembrando que aqui eu estou falando em dólares, você pode até ver aqui no canto da tela, eles reportam essa parte em dólares. E com as mesmas justificativas na parte anual, né? Tem as mesmas justificativas, menores spreads do polipropileno, polietileno, do PVC, no mercado internacional tiveram uma demanda menor, e aí com isso aí, eles acabaram ficando um pouco mais defasados. A taxa de utilização das centrais petroquímicas ficaram em 78% no ano de 2022, frente a 81% de 2021. E o que é comum para as empresas de commodities é que elas devem trabalhar com o máximo possível, né? Essas centrais petroquímicas, eles deveriam estar lá próximo a 100%, porque, pelo menos em tese, os mercados das commodities têm uma forte demanda. Mas eles constaram aqui no resultado que ocorreu uma adequação nesses níveis aí, devido às menores spreads internacionais. Nas vendas de resinas, tanto no mercado brasileiro, quanto na exportação, ambos ficaram mais flat, ou seja, no mesmo nível de 2021, praticamente. E a Braskem continua com o projeto de construção do terminal de importação de etano no México, com investimento estimado de 446 milhões de dólares. Aí tem que ter capex mesmo, e por isso que a dívida dela também, né? Tá altinha, mas já já a gente chega nesse ponto. Enfim, a estimativa desse projeto é de ele ter terminado no segundo semestre de 2024, e ela ainda tem um outro investimento, um projeto de expansão aí de capacidade atual do etano verde no polo petroquímico de triunfo no Rio Grande do Sul, com investimento estimado de 87 milhões de dólares, com estimativa de conclusão para março de 2023. E como eu tô gravando esse vídeo aí em abril de 2023, provavelmente nos próximos resultados, ou melhor, no próximo resultado que vai ser do primeiro trio de 2023, eles devem soltar maiores detalhes a respeito desse projeto, dessa construção, e de como vai funcionar a produção aí do etano. As demandas de resinas no Brasil diminuíram em 4% do terceiro trio para o quarto trio de 2022, por alguns fatores como a sazonalidade do quarto trimestre, menor consumo impactado pelo aumento da taxa de juros, claro, isso ia impactar, e no anualizado de 2022 ficou 3% a menos que 2021 no quesito demandas de resinas no Brasil. Já as vendas nas resinas aqui no Brasil ainda, ficaram 1% acima em comparação com 2021, e na exportação finalizou no mesmo patamar do ano de 2021, ficou no mesmo nível também. As vendas dos químicos no mercado brasileiro fecharam em 2022 com 6% a menos que 2021, e na parte de vendas de principais químicos de exportação finalizou com 27% a menos, aí já tem uma queda mais acentuada nesses resultados aí. O volume de vendas por região, a Braskem continua com 81% ficando para o Brasil, 12% no Mercosul, 2% na Europa, 2% na China, e o resto mais pulverizado. Um ponto muito importante aqui é o CPV, que é o custo dos produtos vendidos da Braskem, e nesse quarto trimestre de 2022 ficou bem menor, pelo menos no volume de vendas de resinas e principais químicos, e pelo menor preço, considerando a média móvel dos preços das principais matérias químicas petroquímicas no mercado internacional, segundo eles, influenciado principalmente pela diminuição dos preços do petróleo e gás natural no mercado internacional, que de fato houve. E hoje a maior parte do CPV vem da matéria-prima, que é a nafta e condensado junto com o propeno, aí dá um custo em torno de 62% só nessas duas partes aí. E tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a demanda de polipropileno caiu consideravelmente, entre um ano e outro, aproximadamente 6% nos Estados Unidos e 9% na Europa. E junto a isso com a taxa de utilização das plantas de polipropileno, também caíram um bocado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E não apenas a demanda, mas as taxas de utilização também caíram, né? As vendas nos Estados Unidos e da Europa, tanto nos resultados trimestrais quanto no fechamento do ano, que no anualizado também deu uma leve queda. Ainda nos Estados Unidos e na Europa, o CPV dele se encontra bem concentrado no propeno, aproximadamente 77% dos custos da Braskem. De lá, fica só na parte aí do propeno. E já no mercado mexicano, a demanda de resinas aumentou em 8% do ano de 2021 para 2022. E com isso aí, a taxa de utilização também aumentou em 7 pontos percentuais, fechando 2022 com 73%. E as vendas do polietileno no México aumentaram em 20% de 2021 para 2022, um aumento considerável, mesmo lá tendo uma representatividade um pouco menor. A priori, o CPV do México se encontra em 46% do Eteno, levando em consideração todo o CPV que a gente viu aqui. Dá para a gente ver claramente que a maior composição dele na Braskem vem dos seus produtos e também grande parte vem da depreciação e amortização que ela tem de suas fábricas. No desempenho financeiro consolidado, temos que fechar 96 bi de receita, 9% a menos que 2021. Foi uma diferença? Foi, mas não muito grande assim. As despesas ainda deram uma aumentada considerável no período. E aí, junta isso com o resultado financeiro, que é bem importante da Braskem, e diminuiu mais ainda. Falando nisso, o resultado financeiro dela fechou em 4 bi negativo por conta das marcações a mercado das dívidas que pesaram bastante. E para fechar, o lucro líquido finalizou em 820 milhões negativos. Aqui temos então um prejuízo no ano de 2022 para a Braskem. E para finalizar essa parte, o seu endividamento fechou com 9 milhões de dólares em 2022, sendo que a dívida corporativa em moeda estrangeira representou mesmo no final do quarto trimestre 87% da dívida vindo de moeda estrangeira. Pelo menos a amortização da Braskem é feita bem no longo prazo, né? Então ela pode ficar até mais alavancada, desde que ela faça uma boa gestão aí dos seus endividamentos. Mas já já a gente vai ver um histórico aqui de sua alavancagem para ficar esperto. Em nossa análise histórica horizontal, vamos iniciar pela receita líquida. E aqui a gente pode ver claramente a receita da Braskem. Deu um salto mesmo de 2020 para 2021, quando as commodities estavam bem em alta. E esse ano de 2022 ela fechou mesmo com uma reduzida, né? Com empresas commodities voltando aos patamares normais, a empresa vai ter que fazer essa readequação. Agora vamos para o EBITDA, porque a Braskem, como eu já disse anteriormente, tem parte da dívida em dólar, tem marcação a mercado, o resultado financeiro pesa. Aí é muito melhor a gente analisar a constância do EBITDA, que é a parte operacional, do que o lucro que tem muitas distorções. E que claramente podemos ver, mais uma vez, que 2021 foi um ano mais atípico, indo lá em cima, mas acaba que essa realidade das commodities voltando aos patamares normais, é algo que a empresa, como eu disse também, vai ter que se readequar, já que as oscilações são próprias do segmento de atuação da Braskem. Em 2022, então, o EBITDA foi de 9.170% a menos que o resultado de 2021. O FCO fluxo de caixa operacional da Braskem é igual a um eletrocardiograma, varia bastante e desde que ele existe praticamente, pelo menos, ele permanece no positivo, que é um fator positivo mesmo com uma empresa de commodities. E já no quesito endividamento, a Braskem fechou em 35,5 bilhões de dívidas em 2022 e já deu uma leve diminuída em relação ao que ela tinha em 2020. Grande parte da sua dívida é em dólar, então, tem toda aquela questão da marcação ao mercado, variação cambial, entra no resultado financeiro dela e a alavancagem da Braskem já foi também muito maior, como, por exemplo, dos anos de 2019 e 2020. O ano de 2021, o EBITDA foi lá no alto, aí a alavancagem dela dá uma diminuída boa mesmo, a gente pode ver na relação de dívida líquida e EBITDA. E agora, em 2022, o EBITDA em relação ao 2021 já deu uma diminuída, com isso a alavancagem sobe um pouco, então, é um ponto de atenção para a empresa, já que ela não vai conseguir ficar lá em cima com o EBITDA. E antes da gente ir para o checklist final e eu deixar a minha opinião sobre investir na Braskem, se você quer aprender a montar uma carteira de investimentos vencedora de longo prazo, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, com foco em dividendos ou crescimento, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo para você aprender. Sem mais delongos ao nosso checklist, a primeira coisa que a gente olha é a governança corporativa. E esse ponto acaba sendo mais negativo quando se trata de uma empresa e eu vou falar o porquê. Primeiro é que ela tem o governo como participação através da Petrobras, que já tiveram alguns rolos aí, né? Aí junta esse fato com um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, conhecido como Operação Lava Jato, e fica ainda pior para a Braskem, porque junto com sua controladora, a Odebrecht, ela foi acusada de pagar as propinas lá em troca de contratos com a Petrobras. Em 2016, a empresa teve que pagar uma multa de 947 milhões de dólares para devolver ou para resolver essa emissão aí de dívida. Então só esse fato já tiraria ela da minha carteira de investimentos facilmente e para completar a remuneração dos executivos, continua aumentando ano após ano, por mais que a empresa dê prejuízo. Então só aqui pela governança eu já iria retirar da carteira, mas vamos continuar aqui. O segundo ponto é a lucratividade. A Braskem é uma empresa que trabalha principalmente com os spreads das commodities, algo que eu já expliquei mais no início, já que tanto as matérias-primas quanto os produtos delas que ela vende são commodities de um modo geral. E em 2021 teve um resultado muito bom, mas só vôo por conta daquela explosão de preço das commodities que agora vem normalizando em 2023. É uma realidade totalmente diferente, ou seja, a festa aí acabou para a Braskem, como a gente já viu aqui, tanto no trimestral quanto no anualizado de 2022 e seu fechamento realmente vem caindo. Terceiro ponto é a geração de caixa. A geração de caixa da Braskem é bem constante, eles insistem ainda em pagar dividendos, mais que o fluxo de caixa livre, mais que o FCL. E aí uma hora isso aí não termina bem para a empresa, então a geração de caixa dela tem que ficar de olho. E o quarto ponto é o endividamento inesquecito, estava bem elevado em 2019 e 2020, mas realmente deu uma abaixada em 2021, por conta do EBITDA que veio lá nas alturas, por conta, claro, já falei aqui, reitero, as commodities estavam lá no alto, e agora vem normalizando, e ela vem ganhando mais alavancagem, outro ponto aí para ficar de olho. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na Braskem. Primeiro de tudo, ela é uma empresa bem enrolada, com alguns escândalos, resultado muito dependente das commodities, o que pesa mais desfavoravelmente para mim, é aquela questão dos escândalos de corrupção, e seu histórico de governança, então ela não é uma empresa assim, para mim, nem para a minha carteira, mas você tem um total direito de discordar dessa minha opinião, e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essa análise, e você quer acompanhar aqui o canal, se inscreve nele, deixa o like, um grande abraço e até a nossa próxima análise.